Ajustando! Mexa-se! Inibigo no chão! Perdi ele! É uma barulha! Tem-me então! Ajustando! Vant aguardando ordens. Vant a caminho. Vant caçador em espera. Vant caçador aliado despachado. Levante! Lightning Strike aguardando coordenadas. Posicionado bem acima. Lightning Strike aliado a caminho. Vant caçador em espera. Vant caçador. Continuem pressionando. Estamos na frente. Vant caçador! Vant caçador! Vant caçador! Vant caçador! Vant caçador! Vant caçador! Confirmado! Vant caçador! Vant caçador!